Música Prepare-se para lutar Selecione o seu herói Não se preocupe, estarei atrás de vocês Qual foi a coisa mais maluca que você já viu como médica? Bem, teve uma piloto que ficou perdida no tempo Ah, é? Aquilo foi uma aventura e tanto Foi mal Não se preocupe, por você valeu a pena Cinco, quatro, três, dois, um O objetivo será desbloqueado em 30 segundos Música 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 Tem muito trabalho pela frente. Eu tava precisando disso. Precisamos recuperar o robô. Só pra eu ir pro ar. Zó pra você ser reclamada. Elogioris nunca morreu. Abaixem tua, é que tem uma jovem pra eu ir pro meu chão. Testemunha! Inclusive, ele já tinha uma jovem perfeição. Tá bom! Me dê em cobertura! Eu cuido disso! Um anjo no seu ombro! Vamos empurrar a barricada! Não tem que morrer, não sei! Não muda no meu! Estamos na frente! Desenvolvindo! Desenvolvindo! Melhorando sinais vitais! Abrindo o caminho! Minha mira é precisa! Todas as funções de avanços de raiz! Potencializando você! Eu já entendi! Barreira acionada. 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 Vou deixar você melhor que nunca. Vamos ao passo a passo.